Vamos agora conversar com o comandante do setor norte de policiamento, o tenente Eduardo Salles. Tenente Salles, é um grande prazer receber mais uma vez. Bom dia. O prazer é nosso, Otávio. Bom dia a você, bom dia ao Edson Vance, bom dia aos nossos ouvintes do Conexão Itajubá. Tenente, antes de entrarmos no caso desse projeto muito legal, que é a iniciativa da Polícia Militar, dando assim uma palinha do Conexão Policial, teve uma ocorrência importante ontem à tarde. Sim, Otávio. Ontem nós tivemos o registro de um roubo que aconteceu. Um motociclista, ele veio da cidade de Itajubá para cá, ele realiza cobrança, é um colombiano, e ele foi abordado por outro motociclista, na verdade eram dois indivíduos numa motocicleta, e mediante o emprego de uma arma de fogo, eles subtraíram desse colombiano a importância de R$ 2.200,00, mais o celular da vítima. Após repassar essa informação para a Polícia Militar, a esposa desse colombiano, que reside em Pousa Alegre, ela fez o rastreamento através do telefone celular dele, o modo GPS, e nós fomos até uma possível residência, onde que estariam esses autores. Chegamos à residência, conversamos com o morador dessa residência, ele franqueou a nossa entrada, tentamos localizar o celular dentro da casa, fizemos várias ligações, o celular não foi desligado, contudo não foi possível localizar o celular nem esses autores. Então a gente repassa para os nossos ouvintes a importância disso. Não basta só ter o smartphone, tem que ter um programa específico para a gente poder tentar localizar isso depois. E isso facilita muito. Nesse caso de ontem, nós não logramos êxito na apreensão e localização desses autores, contudo ele fornece uma aproximação e localização importante para a polícia direcionar o policiamento dela. Perfeito, então está aí. Está dada até a dica, o smartphone não basta ter aquele localizador, tem que ter um software que agiliza esse sistema. Sim, tem que ter um aplicativo, cada tipo de telefone celular tem um aplicativo específico para ele. E é importante que através de qualquer outra rede de internet a gente consegue fazer essa localização e esse direcionamento. Tchau!